olá sejam todos bem-vindos a mais um vídeo esse vídeo aqui vou mostrar aqui para vocês pede a amora é uma fruta e com muito muito nutriente com muitas vitaminas não só o fruto mas também é a folha também traz muitos benefícios pode fazer um chá eu a próxima aqui é um pé de amora feito através da está aqui é a estaca aqui ó o galho vai sair aqui ó eu vou tá passando aqui para essa esse balde aqui ó com terra já adubada um esterco de gado e aí e aí e aí Amém. 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 Ok. Aí tá o pé de Amora, gente. Tá saindo novas folhas. Então aí, gente, ó. Pé de Amora ali já no balde, né? Ali temos pé de manga, orapronobis, seriguela, pé de laranja cravo. Um estar aqui, ali também, lá no canto de abacate. Aqui, ó. Limão. Pé de limão aqui, ó. Mostrar aqui os frutos. Pé de limão tem fruto já, ó. Aqui, ó. Isso é fruto. Aqui, ó. Também, ó. Aqui também, ó. Limão aí com bastante fruto já. Ok? Aqui, ó. Aqui um pé de manga tome. É isso aí, gente. Aqui. Ficando por aqui. Deixa aquele like aí, gente. Obrigado.